Entre 1864 e 1870 O vice-reinado do Prata não conseguiu manter a sua unidade após a independência Ao contrário da América Portuguesa, que acabaria dando origem a um grande país, o Brasil O vice-reinado do Prata, ao se tornar independente, deu origem a países diversos Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina Ato contínuo Brasil, Argentina e Uruguai Já o Uruguai de um novo governo Nessa altura o governo já tinha sido deposto pelos brasileiros Fazem a triplice aliança e tem início então a guerra, que vai durar cinco anos Os uruguaios têm uma participação muito diminuta na guerra A Argentina no início tem uma participação grande Mas a oposição interna, a guerra é muito grande, os argentinos vão diminuindo cada vez mais seus contingentes militares E a guerra é feita basicamente pelo Brasil O exército brasileiro tinha 18 mil homens, o exército argentino tinha 8 mil homens, o exército uruguaio tinha mil homens O Paraguai tinha 64 mil soldados, ao longo da guerra vai se construindo essa identidade do próprio exército Então o governo tenta fazer uma campanha massiva de alistamento militar Cria os corpos de voluntários da pátria, dá uma série de vantagens para quem se apresentasse como voluntário da pátria E isso é uma coisa que é anunciada, que a imprensa repercute, isso atravessa o império e há uma primeira onda de patriotismo O imperador Dom Pedro II foi o primeiro que se alistou como um desses voluntários Mas assim, isso realmente era uma questão pró-forma E muitas pessoas começaram a alistar filhos da elite, mas na verdade o que acontecia? Esses filhos da elite não iam para a guerra, quem ia eram os escravos Essa ameaça de perder territórios como do Mato Grosso, como do Rio Grande do Sul, quem sabe parte até mesmo da região sul Criará muito aquela ideia de voluntários em prol da pátria, defender aquela pátria Então é disso que se contagia a menina Daí nascerá a brasilidade, nascerá dessa esperança do governo do Dom Pedro II Que estava indo de uma maneira muito boa como governante E principalmente dessas ameaças externas de perder territórios muito importantes para o Brasil Não havia necessidade de construir mitos, heróis que servissem de exemplo Há uma relação de aproximação na construção do mito da Juvida Veitosa com o mito da Joana d'Arc A heroína francesa da Guerra dos Cem Anos Ela até tinha muitos sonhos, porque o tio dela também falava sobre questões mais voltadas para a religiosidade E falava muito de Joana d'Arc Todos os conhecimentos que o tio dela tinha, e aí realmente a educação dos homens nesse período era muito mais privilegiada Ele conversava com ela Comandante do Corpo de Voluntários da Pátria do Pará Esse camarada era um tenente comandante do batalhão de polícia e foi para a guerra Ele saiu de Belém com 500 e tantos soldados Quando chegou em Fortaleza embarcaram soldados do Ceará Onde havia uma epidemia de cólera Quando chegou no Rio de Janeiro Já começaram os primeiros casos de cólera Em Montevideo ele já estava com a tropa reduzida pela metade Quando ele chegou perto do teatro de guerra, perto do teatro de operações Navegando ali pelo Rio Uruguai O batalhão tinha acabado, estava reduzido a 70 soldados Jovita, o que é que ela faz então? Ela mesmo corta os cabelos com uma faca Ela tinha na época 17 anos E ela segue com um grupo de voluntários Chefiado pelo Capitão Cordeiro Eles caminham até Teresina Várias léguas de distância Nessa caminhada teve um desses voluntários Que ficou desconfiado que ela não seria homem E que realmente assim foi bem delicado com ela Chama-se Eusébio Era bastante incomum A mulher se apresentar como combatente Era uma sociedade em que a mulher Tinha uma função muito doméstica Muito delimitada e tudo mais Não era incomum mulheres Aparecerem no teatro de guerra Mas em outras funções Não como combatente Quando ela chega em Teresina Inicialmente ela é aceita Pelo administrador local Ela é recebida no palácio Do governo e tal Mas o que acontece É que depois disso Ela vai a uma feira E uma feirante percebe Que a orelha dela é furada E ela atava os seios Justamente para passar como homem E a pessoa pega nos seios dela E aí chama um guarda Imagine o imenso choque Para a sociedade do Piauí Naquela circunstância Mas o que teria sido um choque Acabou se transformando Em um evento nacional Mesmo nos seus 17 anos Ela argumenta com o delegado Ele pergunta isso mesmo Porque é que você quer ir Ela diz que é porque Quer servir o Brasil Porque o Brasil está precisando dela Então ela tem Ele fica extremamente impressionado Com as argumentações Que ela coloca A Julgita Feitosa se torna A referência da coragem Da bravura Do patriotismo Do nacionalismo Ainda tem essa questão No Brasil inteiro Dos homens fugindo dessa guerra E aí o que é que eles fazem? Ela consegue Uma popularidade muito grande Porque é um fato inédito De uma mulher Querer ir para a guerra E se colocar com tamanha coragem O patriotismo dos brasileiros É tão grande Que uma mulher O traje A raiva contra a invasão paraguaia É tão grande Que até uma mulher se apresenta Então isso começou a ser Trabalhado E ela chegou a vir para a corte E na corte Então ela já era esperada E isso foi muito mais Trabalhado ainda Ao sair do Piauí Passou pelo Maranhão Se viu como elemento Também propagandista Da guerra Foi recebida Foi recebida como heroína No Maranhão Assim o foi também Em Recife Em Salvador Até chegar ao Rio de Janeiro Quando ela chega lá Que ela sabe atirar Inclusive ela passa a ser Chefe Desse Soldado Eusébio Que foi a primeira vez Com ela O que irrita Muito dos homens Porque ela sabe atirar E eles não sabem Porque ela tem uma inteligência grande Estratégia Ela demonstra isso E uma criticidade Enfim E o que acontece É que ela passa a ser Ela é nomeada Primeiro sargento Ela foi retratada Tiraram o retrato dela Foram feitas litografias dela Com uniforme militar Inclusive para aparecer na imprensa Ou ser vendido em avulso E isso era distribuído As pessoas mesmo Era a população mesmo Que fazia assim Em honra Aquela mulher tão corajosa Então acontecem verdadeiras festas Assim celebrando As pessoas querem autógrafos Assim de Jovitas A gente pode dizer isso Nessas fotos que faziam dela Mas não com a ideia Que ela fosse de fato Para a guerra combater Isso já estava descartado Mas era mais uma peça De propaganda mesmo A guerra do Paraguai Conflito de seis anos Terminado em 1870 Acabou sendo prejudicial Para ambos os lados Envolvidos na batalha O Paraguai Perdeu praticamente Toda a população adulta masculina Enquanto o Brasil Contraiu dívidas Que o levaram A uma crise financeira Como consequência da guerra O exército brasileiro Adquiriu grande influência No país Mais adiante Os militares Apoiariam Os movimentos republicanos E abolicionistas Que acabaram com a monarquia brasileira Economicamente A Inglaterra saiu ganhando Ao emprestar dinheiro Para o Brasil ir à guerra E depois lucrar com os juros Vem a ordem Do exército brasileiro De que ela não poderia combater Como soldado Não Ela poderia ir à guerra Do Paraguai Como enfermeira Amásia Vivandeira Mas como soldado Jamais Há uma festa Para eles Mas o imperador No caso Não vai E é nessa festa No teatro Que ela conhece Um engenheiro Chamado Guilherme Nott E foi o Guilherme Nott Quem a amparou Nos momentos De maior dificuldade Ela saiu da casa De uma pessoa conhecida Para ir para morar Na casa dele Ele disse As pessoas vão falar E tal Ela falou Para mim não importa Eu quero ir Eu quero que você me ajude Não importa o que vão falar Então assim Ela realmente Demonstra Em todas as atitudes Como ela Tinha A vontade E como ela Tinha o espírito De liberdade Esse primeiro esforço Ela foi uma figura Importante Mas esse primeiro esforço Ele se acabou Muito rapidamente A ideia que as pessoas tinham É que a guerra do Paraguai Ia ser um passeio E não foi nada De passeio E tão logo Começou a Morrer gente lá O ardor patriótico Diminuiu Significativamente Até porque Foi uma guerra Que Ela ficou empacada Durante Quase três anos Os brasileiros Não saíram do lugar Ela foi muito usada Essa é a expressão Mais correta A Jovita Feitosa A personagem Foi muito usada No sentido Da mobilização Dos cidadãos brasileiros Para a guerra do Paraguai No auge Dessa mobilização O nosso exército Que originalmente Chegou a Tinha 18 mil Soldados No auge Da mobilização Chegou a 260 mil soldados Eu não tenho dúvida Que o papel Da Jovita Feitosa Foi muito importante As tropas ficaram acampadas Diante de uma fortaleza paraguaia Chamada O Maitá Ficaram acampadas ali Durante dois anos Sem conseguir atravessar Essa fortaleza Isso no meio de um pântano Então é todo mundo morrendo De doença De cólera De frio Começa a se dizer Não mais Jovita A primeira sargenta Não mais aquela Jovita Que foi celebrada Há menos de um mês Mas a Jovita Que se amazia Com um engenheiro Que é de outro país Inclusive E que depois Que diz Que ela foi abandonada Que o cara Tinha ido embora Mas o Guilherme Note Mas ele não tinha ido embora A partir daí É um grande mistério A gente não sabe sequer O que aconteceu A Jovita Feitosa Como morreu A Jovita Feitosa E aí no jornal sai Primeiro que Jovita Se suicidou No jornal do comércio Com um punhal E que deixou Uma carta no bolso Mas aí sai No mesmo jornal Outra notícia Que a casa do Guilherme Note Onde Jovita estava Estava incendiada Portanto teria morrido Neste incêndio Mas na verdade Ela teria se suicidado E cravado um punhal No coração Essa é uma versão Vai se contradizendo Tudo Que punhal era esse Porque no outro dia Disseram que o cara Tinha viajado E esse era o motivo Que ela tinha sido abandonada E não se sabe Mais dela Como é que se identifica Um corpo Que foi totalmente queimado A guerra do Paraguai Certamente Ela foi um episódio nacional Libertar um escravo Para a guerra Já era Já era apresentado Como um ato De patriotismo Isso não quer dizer Que todo mundo fosse Voluntário para a guerra As pessoas continuaram Sendo recrutadas De maneira forçada Para a guerra É a maior guerra Da América do Sul É a maior guerra Do Brasil Centenas de milhares De mortos Foi de 1800 Final de 1864 A março De Primeiro de março De 1870 Quando Solano Lopes É morto Por tropas brasileiras Ali perto Da fronteira Com o Mato Grosso Antes O soldado Tinha o estigma De ser um marginal Agora ele era um voluntário Da pátria Isso vai ter consequências Muito importantes Principalmente na questão Da escravidão Não é a toa Que a guerra termina Em 1870 E em 1871 Uma lei que foi discutida Durante a guerra É aprovada Que é a lei do ventre livre Que é a primeira lei Que dá um horizonte De final Ainda que muito remoto Mas dá um horizonte De final Da escravidão A razão Essencial Da guerra É a formação Dos estados Nacionais Na América Latina É a definição Das fronteiras Do Prata Muito mais Do que O imperialismo Paraguaio É necessário Que a gente perceba Qual era a realidade De cada um Daqueles países A Argentina A Argentina A Argentina A Argentina A Argentina A ainda não tinha conseguido Efetivamente A sua unificação Política A sua natureza De estado A história do Uruguai também não é muito diversa. O Uruguai tinha se formado como Estado em 1828. O Paraguai, por sua vez, ao contrário dos demais países da América Latina, caracterizados, marcados pelo latifúndio, a grande característica do Paraguai eram as pequenas propriedades. O Paraguai desenvolvia um processo de crescimento econômico autônomo em relação aos portênios, que eu me refiro especialmente à Argentina. E um processo de desenvolvimento.